Meu Deus do céu, meu Deus do céu, quem vem primeiro é o ovo ou a galinha Gente, quem vem primeiro, só no aqui que eu usei 4 É difícil Isso é o segredo, é o segredo da vida Boa função, power thrust Vai parar, parei de dar Olha o dano do morango, meu Deus do céu, trocou? Botou a luzinha ali, Roberto está caindo em teoria Tentou o double Suno Kick ali Não conseguiu Face 3, botou o frame, backlash Boa função Vai levar na parede? Levou, olha o Sando Podia ter feito o Demoman Abaixou ali Também não sumiu Back o 2 Fácil agora no Sando Fácil, fácil, fácil Sando está esperto e experiente Boa Eu estou louco, 3, 3, 4 Vai levar para a parede Socão Porra, deu muito mole Vem o garrão Olha o Splat Não Sando Dá para fazer com o número 9 e sair Não quebrou o grab ali Está no rage Roberto Botou a luz Nossa, salvei Rage drive Rage drive 2, 3 Boa Roberto 2 a 1 Está na vantagem Muito bem Roberto agora hein Tem mal Está esperto Botou o Suno Kick O que é o Storys? Ótimo Agora para a parede Já veio um dano Olha a barra de energia Já foi meia barra Nessa brincadeira Está no rage Roberto Minha Nossa Senhora Roberto não toma conhecimento do Sando no terceiro round Calando nossa boca, queimando nossa língua Está espertíssimo O Sr. Roberto joga fácil, fácil, fácil Está muito bem hoje Roberto É muita perna Não sei Está faltando mais o F3 Estou falando aqui para mim que está faltando mais o F3 Socão na noia Socão na noia Socão na noia e Suno Kick Suno Kick é agarrão, está faltando aí 2ª partida aí, vamos ver hein Começou com o Grab ali o Suno, olha Na má vantagem Estou vendo o Pundish ali naquele ult Comprisando um dano considerável agora Dropou Na pressão morena Outro Powercrush Mas o Zé que o Suno não quebrou E olha que o Suno é bom de levar a Grab Parece que está abalado o Suno, irmão Liga minha Tanto é WaveDash Ele e Roberto Está afiadíssimo 1x0 é Roberto Botou o FF2, 2x2 O Laz3, 2x2 Puniu o Roberto Vai dar uma sambadinha Backlash O F3 Suno Kick de novo no Pocombo FF2, 1x1 Botou na parede Suno Kick de novo FF2, 1x1 Suno score o Roberto na parede O Roberto está no raise Goal Backpaste Boa movimentação do Roberto Pode pegar a parede Quebrou a parede Quebrou a parede Levantou o out-wall Sim Nossa, salão andando Head Drive Pode carrega Não grabes, doutor Sassaro esperto abaixou Boa saída de grabes Powercrush Pode pegar o Roberto Botou a mãozinha Vem no mix-up no roll Roberto 2x0 1x0 Roberto 2x0 Roberto 2x0 Está na frente Sangue a pull Muito concentrado em Sassaro FF2, 2x2 Tentou o combo Vai levar na parede Levou Soca Um dropou Um 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 Of Um 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 Uno Um 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 face face 3 pro black glass face face 2-2 ele era muito mole Roberto voice wall face face 2-1, ganha pressão o Sando o Sando tentando amassar o Roberto ali na parelha face face 3 Sando que que o Ifo boa posição Roberto o que que ele espalhou dessa vez bom grab, ta na vantagem ta na vantagem Robert se botou low Roberto, esses dois é valuta.